Pessoal, sejam todos bem-vindos, vamos lá, começando mais um vídeo aqui, vamos para mais, formação secreta, por favor, se você gosta de conteúdo, quer ver mais, deixa o like, se inscreve se não for inscrito, e comente se você está usando alguma formação dessa, como eu até agora, vamos, só formação secreta top, pessoal, vamos aqui para a primeira, é essa, formação do usuário, time base, vamos aqui, América do Sul, vamos em série 1, e vamos procurar aqui, o Fluminense, o Fluminense está com formação muito top, pessoal, só que você vai ver as formações mais top, pessoal, que tem, vamos lá, secreta, vamos lá, formação, pradão, olha só que formação top, 1, 4, 2, 2, com 2, 6 atacantes, muitas reteras dessa formação, pessoal, muitas reteras nessa formação aqui, e você vai saber dessa formação que está no Fluminense agora, a 4, 2, 2, com 2, 6 atacantes, uma ação muito top e braba mesmo, pessoal, vamos lá, mais uma formação secreta top, vamos lá, e essa, formação do usuário, time ideal, time base, América do Sul, Liga Argentina, e vamos procurar aqui, estudiantes, cadê estudiantes, onde estão, aqui estudiantes, aqui, Argentina, eu volto aqui só, para ver que formação top, também está no estudiante, vamos lá, plano de jogo, máquina e técnica, transformação, pradão aqui, olha só, 1, 4, 1, 3, 2, formação, muito top mesmo, olha só, você pode jogar, tanto com MLD e MLE, ou meio ligação, aí fica a seu critério, como quiser, mas essa daqui, com MLD, pessoal, e MLE, fica muito top, e o meio da casa, essa formação, muito top, meio braba, hein, muita reteras dessa formação, porque muita gente gosta dessa formação, pessoal, e vamos lá para a próxima, agora, formação, aqui em extra, formação do usuário, vamos aqui em time ideal, vamos aqui em Ásia, Oceania, vamos em Jota League 2, vamos procurar aqui o time, Fagiano, cadê, aqui o Fagiano Alcarram, pessoal, formação muito top, também, vamos voltar aqui, mostrar para vocês, pessoal, que formação braba e top, também, tá aqui, no Fagiano Alcarram, vamos aqui, altera a formação, padrão, altera a formação aqui, 1, 5, 1, 2, 2, pessoal, com 2 metacantes, formação braba, pessoal, e top, da hora, 3 zagueiros, com 5 na defesa, uma ação muito braba mesmo, pessoal, top mesmo, 5, 1, 2, 2, pessoal, não vou reitar o time agora, pessoal, que eu tô mostrando só para vocês, a melhor formação de sequência, certo, então, vamos lá, formação muito top mesmo, muita gente toda essa formação, vamos lá para a próxima, formação agora, vamos aqui extra, formação do usuário, vamos aqui no time ideal, vamos aqui no time base, o Ameasa, Oceania, vamos em J.Ligue 1, e vamos nesse primeiro time aqui, com o Sago Chapel, formação braba, também top, vamos lá, futebol, plano de jogo, vamos aqui no tag, para tirar a formação, outra formação top, 3, 4, para quem gosta, tá muito brabo essa formação, bem top mesmo, muito top, aí, só, um 3 zagueiros ali, 4 meia de campo, e 3 no ataque, pessoal, para quem gosta da formação, formação muito top, você tem que muito que você usa, e aí, você que usa essa formação, deixa nos comentários, vamos lá, para mais uma formação top aqui, aqui extra, formação do usuário, vamos em time ideal, vamos aqui, em Aza, Oceania, vamos em J.Ligue 2, e vamos procurar o time do Yokohama FC, vamos lá, cadê aqui a chama Yokohama FC, pessoal, formação também muito top, braba mesmo, pessoal, vamos aqui, futebol, plano de jogo, vamos aqui a transformação, Pradão, aqui pessoal, outra formação top, 3, 2, 4, 1, pessoal, formação top, top mesmo, com 3 zagueiros, os 2 vão entrar ali junto, muito braba mesmo, e MLD e MLL aberto, com 2 meia atacantes, e 1 meia atacante pessoal, formação muito top mesmo, para quem gosta, formação 3 zagueiros, recomendo muito, muito boa mesmo, top, vamos lá, só que tem as informações top secretas, então vamos lá, para a próxima, aqui extra, vamos também para a Aza, Oceania, também essa, vamos, em Jota League 2, vamos procurar aqui o time, Jeff, cadê, eu acho que já passei aqui, o Jeff Knight, esse time aqui, formação também, muito top, braba mesmo também, pessoal, vamos aqui, futebol, plano de jogo, um técnico, transformação, Pradão aqui pessoal, 1, 3, 4, 2, 1 pessoal, formação, muito top mesmo, com 3 zagueiros, ali 4 meia de campo, aí você pode jogar, com volante, e 1 meia de ligação, ou 2 volantes, aí fica o seu critério, com 2 meia de ligação, aí você vai com 2 meia de atacante, e um centro avante, uma ação muito braba, com 3 zagueiros, quem gosta, muito boa mesmo, então, vamos lá, para a próxima, transformação agora, agora top, aqui extra, com a ação do usuário, time ideal, vamos aqui, em time base, vamos em asia, ciania também, vamos em jota league 2, e vamos procurar aqui, o time do vegata, cadê, deixa eu ver, acho que eu já passei, deixa eu voltar aqui, o vegata, que está aqui, cadê, aqui ó, o vegata, só desse time aqui ó, uma ação muito top também pessoal, vamos aqui, voltar aqui em futebol, plano de jogo, com técnico, alterar a formação, e para a dama pessoal, olha só, uma ação braba, com três zagueiros, um 3-1, 4-2 pessoal, muito top mesmo, para quem gosta pessoal, com três zagueiros, teórico, mil atacantes, é um MLD, MLE, um volante pessoal, com dois mil atacantes, e dois atacantes pessoal, nossa muito braba, para quem gosta de jogar, com formação com três zagueiros pessoal, muito top mesmo, vamos para mais outra formação, aqui top secreta, vamos aqui, extra, formação do usuário, vamos em time ideal, vamos aqui em time base, vamos em, América do Norte, vamos aqui nessa liga do ruído, vamos nesse primeiro time aqui ó, VACOB, Bredar pessoal, está muito top também, essa formação, vou voltar aqui, vamos aqui, plano de jogo, vamos indo do técnico, alterar a formação, para a dama, e olha que formação braba pessoal, essa daqui também, quatro, dois, dois, com dois mil atacantes, eu estou mostrando nela, porque vai que você não acha, do Fluminense, essa daqui também está ó, aí vê qual é que você acha, mais fácil, se você quiser dizer pessoal, essa formação pessoal, essa formação está top também pessoal, muito top mesmo, para quem gosta de essa formação, muito top aí, um quatro, dois, dois com dois mil atacantes, recomendo muito pessoal, muito bom mesmo, e muita gente, nessa formação, vamos agora, para a próxima formação, que você acredita, vamos aqui em extra, formação do usuário, time ideal, vamos aqui em time base, vamos, em África, vamos em seleção, e vamos procurar, aquela seleção da Zambia, aqui ó, está quase em última, aqui Zambia, formação também, muito top e braba pessoal, que se manteve, então vamos aqui em futebol, plano de jogo, vamos entrar na tecla, terá a formação, e para dar pessoal, um quatro, dois, dois, ali pessoal, com a formação braba e top pessoal, ó, você joga com o S.A., de junto do atacante, uma ação muito braba mesmo, você joga com o M.D., M.L.E., é boa para cruzamento, para passe, e aí, você pode ficar com dois volantes, dois mil ligação, um volto, uma salão, fica o seu critério, e o S.A. fica aqui, de junto do atacante, criando jogada, chega na área para finalizar, uma ação muito braba mesmo e top pessoal, recomendo também, muito top pessoal, vamos agora para a nossa próxima formação, que top, vamos lá, extra, formação do usuário, time base, vamos aqui em América do Sul, vamos aqui em seleção, aqui a seleção do Brasil pessoal, vamos lá, vamos lá, formação top, vamos aqui em futebol, plano de jogo, vamos aqui no TEC, outra formação, para a DAM pessoal, formação top, um 4-1, é com dois mil atacantes aqui ó, um 4-1, dois 3 pessoal, formação muito top pessoal, e o único formação, desse jeito aqui pessoal, é um, que é essa daqui do Brasil, essa é a do Brasil, muito top sua formação pessoal, recomendo muito, muito boa mesmo, para quem gosta, vamos lá, agora vamos para a próxima formação, aqui top secreta pessoal, vamos aqui em extra, formação do usuário, onde tinha ideal, time base, Europa, vamos nessa primeira linha aqui ó, 5, suite, permit, vamos aqui, e vamos procurar este time aqui ó, o Young, boys, cadê, Young boys, eu fui na liga, na liga errada, deixa eu ver aqui pessoal, voltar aqui, vou passar aqui, ou fui na liga errada pessoal, desculpa, essa daqui, Young boys aqui pessoal, desculpa pessoal, e já liga, mas agora acertei, vamos aqui, entrando de jogo pessoal, você vai ver que formação também top pessoal, vamos aqui, a transformação para Adam pessoal, olha só que formação top, um 4, 3, um 2 pessoal, muita gente tem essa formação pessoal, e muito top pessoal, olha só o time fechado aqui, os meios de ligação ó, muito brabo essa formação também pessoal, muito top, agora um bop, mais uma formação secreta aqui top pessoal, manquinha extra, formação do usuário, time ideal, Europa, vamos procurar aqui, seleções, e vamos procurar aqui, Cazaquistão, que é a Xeme, Cazaquistão, outra formação top e braba também pessoal, que é essa do Cazaquistão, do Cazaquistão, vamos aqui, no tec, altera a formação, Pradão, e aqui pessoal, um 3, 4, 2, 1, com treino de zagueiro, 2 no meio de campo, é uma formação muito braba, você pode jogar, é com 2 volantes, 2 mil ligação, você joga com 2 meia atacante, bem aberta ali, e um atacante pessoal, muito braba mesmo essa formação, para quem gosta de, de jogar com 3 zagueiros, muito braba mesmo, vamos para mais uma formação secreta, aqui top e extra, vamos aqui, formação do usuário, time base, agora vamos aqui, nessa primeira Europa, nessa primeira league, vamos procurar, esse time aqui, livre, livre gosto, esse time aqui pessoal, formação muito top, também braba, vamos voltar aqui pessoal, você vai ver que formação braba, top também secreta, vamos aqui, plano de jogo, auto no teca, transformação e pra dan pessoal, formação braba pessoal, 1, 4, 3, 2, 1 pessoal, são muito top mesmo pessoal, você joga com 3 no meio de campo ali, você jogar com 3 volantes, ou um volante, 2 mil ligação, 2 mil atacantes, e um atacante pessoal, formação muito top, meio braba, defende bem, ataca bem, pra quem gosta de tabular pessoal, formação muito top mesmo, recomendo, vamos lá, pra mais uma formação secreta, que top, vamos aqui, vamos em extra, informação do usuário, time ideal, vamos aqui em time base, vamos em Europa, vamos aqui ó, em último aqui, outros, e vamos procurar aqui, o Chaka, do Nex, cadê, Chaka do Nex, aqui, Chaka do Nex, outro que tá com a formação, muito top também pessoal, vamos aqui em futebol, vamos aqui em plano de jogo, do técnico, alterar a formação, e para Adam pessoal, que formação top pessoal, um 4, 3, 4, 1, 4, 1, 1, pessoal, você pode botar, meio ligação, ou volante, enfim, seu critério, um 4, 1, 4, 1, com o MLD, e MLE, pessoal, outra formação braba, e top pessoal, e com atacante ali, defende bem, ataca bem, o que gosta de que se esse formação, tem que utiliza, é muito top também pessoal, agora, vamos para mais outra formação secreta, aqui top pessoal, aqui só a formação secreta top, vamos aqui em time ideal, vamos aqui em time base, vamos em Europa, vamos aqui em outros, e vamos procurar o, offensburg, cadê aqui ó, offensburg aqui, ação top também, de offensburg também pessoal, aqui plano de jogo, vamos aqui perto aqui no técnico, transformação, pra dar um só, a formação top, em 4, 1, 4, 1 pessoal, aí fica o seu critério, como você quer usar, você quer usar, com 2 mil ligação, ou 2 mil atacante, aí fica o seu critério, como você vai querer utilizar, fica o 4, 1, 4, 1 só, uma formação muito braba, e top pessoal, pra quem gosta, também de jogar nesse estilo, aí que joga com um atacante só, aquele jogador na beirada, e bastante jogador americano, pra defender e atacar, fica o seu critério, esse circuito, essa formação é muito top também, vamos aqui voltar, vamos para outra formação top, vamos aqui em extra, formação do usuário, time ideal, vamos aqui, apertar, vamos em Europa, vamos em Liga Espanhola, vamos aqui Liga Espanhola, procura esse time aqui, Lore Brigatti, AB pessoal, esse time aqui, tá com formação braba, também top, vamos aqui, vou usar pra vocês, que formação top, também tem esse time, vamos aqui no tag, ó, tá na formação, pra dar, pessoal, 1 4 3 3, pessoal, 1 de top mesmo, aí você pode jogar, com um volante, medicação, ou dois volantes, aí fica o seu critério, com o seu secretário, formação braba, também tem pontas, 1 4 3 3, pessoal, 1 top mesmo, o medicação fica ali, adiantado um pouco mais, do volante, mas são top também, pessoal, defende bem, e ataca bem, voltar aqui, para mais outra formação, secreta top, pessoal, extra, formação do usuário, vamos aqui em time ideal, vamos aqui em time base, vamos em Europa, vamos procurar aqui, tudo aqui, ligue 1, aqui o PSG, pessoal, ataca a formação braba, também top, vamos lá, vamos aqui em futebol, plano de jogo, vamos aqui em técnico, altera a formação, pra dar, você vai ver, 1 4 3 1 2, pessoal, bota um volante aqui, formação muito top, 2 mil ligação ali, mas são muito braba mesmo, 1 4 3 1 2, pessoal, mas são muito diferente, das outras 4 3 1 2, pessoal, e muito top, muita gente gosta dessa formação, pessoal, muito interessante mesmo, vamos lá, mais outra formação secreta aqui, aqui extra, formação do usuário, time ideal, vamos aqui em Europa, vamos aqui, Liga 1, e vamos procurar esse time aqui, Torv, Torres, esse time aqui, pessoal, formação também tá muito top desse time aqui, vou mostrar pra vocês que formação braba tá, vamos aqui em plano de jogo, técnico, altera a formação, pra dar, não, pessoal, olha só a formação top, 1 5 4 1, pessoal, ali, joga com 2 mil ligação, 2 volantes, fica secretário, joga com MLD, MLEA, e 1 atacante, mas são muito top mesmo, quem gosta desse estilo, uma ação bem defensiva também, defende muito bem, joga com linha de 5, aí 4 e meio de campo, e 1 atacante na frente, formação muito top, muita gente gosta também, essa formação, vou voltar aqui, pessoal, mostrar pra vocês, uma outra formação top, formação aqui, extra, formação do Vale, time ideal, formação de base, formação de Europa, formação aqui, ligue 2, BKT, vamos procurar, esse time aqui, o Santi, entre esse, tá com uma formação também, muito top, vou voltar aqui, mostrar pra vocês, que formação brava também, desse time, aqui, uma impranda de jogo, aqui no TEC, outra formação, Pradão, olha com a formação brava também, 1 3, 3, 3 1, são muito top mesmo, você joga com, 3 ali no meio de campo, aí você joga com, MLD, e MLE, fica a formação, muito brava também, aí o meu atacante, você tava só muito top mesmo, pra quem gosta de zaga, e a formação com 3 zagueiros, diferenciada, diferente, das outras, voltar aqui pessoal, mostrar pra vocês, uma outra formação secreta, aqui vamos em extra, formação do usuário, vamos aqui em time ideal, vamos em TEC, vamos em Europa, vamos aqui, em Liga Inglesa, vamos aqui, procurar o Tottenham, cadê, Tottenham WB, aqui pessoal, tá com uma formação também, muito brava, top, vamos aqui em formação, para o plano de jogo, vamos aqui perto, aqui no TEC, será a formação, aí pra dança, formação top, 1, 3, 1, 4, 2, pessoal, formação muito top mesmo, pessoal, pra quem gosta de zaga, com 3 zagueiros, formação diferente, você joga ali, com 5 no meio de campo, e 2 no ataca, linha de 3, defesa, muito top também, só, pra quem gosta, vamos aqui, pra mais outra, formação secreta, aqui, vamos em extra, formação do usuário, time ideal, vamos aqui em time base, vamos aqui, Europa, vamos procurar, a liga italiana, cadê, liga italiana aqui, vamos procurar aqui, o Verona, GB, aqui ó, tem time aqui pessoal, tá com a formação brava, também top, vamos aqui, ó, tá aqui, futebol, plano de jogo, vamos aqui no tecla, terá a formação, e pra dano pessoal, olha a formação top pessoal, 1, 3, 4, 3 pessoal, aí você joga com o Sá, é a formação muito brava, também top, pra quem gosta pessoal, são muito interessantes mesmo pessoal, formação interessante, você joga com o Sá, junto do atacante, pra tabelar, joga com o linha de 3, pra quem gosta de jogar com 3 zagueiros, muito brava mesmo pessoal, vamos aqui, uma outra formação aqui do usuário, uma outra formação que extra, formação do usuário, time ideal, vamos aqui em time base, vamos em Europa, vamos aqui em outros, e vamos procurar aqui o time, cadê, o Dímico, de que é pessoal, tá com a formação também, muito brava pessoal, voltar aqui, futebol, plano de jogo, aqui no tecla, terá a formação, e pra dano pessoal, olha a formação top, 1, 4, 1, ok, você pode botar 2, meia atacante pessoal, formação bem diferente pessoal, aqui ó, formação muito diferente mesmo, você pode jogar com 2, meia atacante, aí fica um 4, 1, 2, 3 só, aí tem pontas ali, bem abertas pessoal, muito top mesmo pessoal, quem gosta que usa a transformação pessoal, muito top, e aí pessoal, o que você acha da transformação secreta, você tá fazendo uma dessas aqui, deixando nos comentários, gostou do conteúdo, não segue, se inscreve no canal, curte como é que você acha da transformação, é nóis, até o próximo vídeo, fui. para ver,